Eu sei que é coisa que tem a ver com fumo, com cigarro, mas eu não sei se é maconha, se é o crack, se é cocaína. Oi, meu povo! Oi, meus seguidores maravilhosos! Feliz ano novo! Voltei, gente. Comecei a abrir as caixas da garagem. Olha aqui, gente. Socorro, Brasil! Socorro! Então, gente, ó. Desde antes do Natal. Desde antes do Natal. Eu comprei esse storage, gravei alguns vídeos e dei uma pausa, porque daí entrou os vídeos do Natal. Entrou os vídeos da gravidez da Poli, gente. A Poli tá grávida. Eu vou ser vovó. Eu tô passando uma mulher ali. Calma, gente. Ai, ai. Os americanos devem achar que eu sou louca, né? Olha ali. Ela tá passeando com o cachorro dela, bem tranquila. Gente, passou o Natal. Passou o ano novo. Todo mundo viajou. Todo mundo viajou. O meu filho e o meu marido foram viajar juntos de caminhão. Foram trabalhar, né? Na verdade, o Paulo foi trabalhar no caminhão. O Ju foi de companhia pra aproveitar o pai dele. Um pouquinho antes dele engrenar, né? Nesse novo emprego, nessa nova temporada da vida dele. E a Poli e o Leandro foram pro Brasil. Ficou aqui eu e o Fábio, gente. Eu e a Fabiana Amandinha. Vamos lá. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Vamos, vamos. Vida que segue. Vida que segue. Já já tá todo mundo de volta. E eu vou continuar aqui com a saga da garagem. Gente, vamos lá. Vou ser rápida e breve. Vamos lá. Vamos já começar. Já escolhi aqui uma sacola. Tá fechada. Eu vi que tem brinquedo aqui dentro dela. Mas também tem umas coisas interessantes. Então vamos lá abrir e descobrir junto o que tem aqui. Vou até baixar aqui, ó. Pra vocês pegarem ela desse ângulo aqui, ó. Isso, gente. Vamos lá. Olha aqui. Aqui tem uns carrinhos, gente. Que eu acho que esses carrinhos... Gente! Esses carrinhos são aqueles que viram robô. Caraca! Gente! Olha isso! Gente! Esses carrinhos são tops! Olha isso! Vira um homem! Caraca! Só que eu não sei manter ele, ó. Ó, eu mexo assim. Chocada, Brasil! Será que esses trens são caros? Ó, aqui embaixo, gente. Eu sei um pouquinho mexer porque meu filho... Mas ele é homem e ele tinha essas coisas quando ele era criança. E eu sei que você aperta os botões assim e vai abrindo tudo, ó. Tipo, assim. Ó, ó. Você faz assim, virou um homem. Opa! Virou um homem, né? Ó. Aí você faz assim, vira um carro. Olha que legal. Só que aqui embaixo, gente, tá mostrando que ele tem pilha. Vamos ver se tá com pilha. Hum, tá trancado. Ah, tá trancado, ó. Tá vendo? Tem um parafuso aqui. Caraca! Deve ser muito top. Ah, não. Isso aqui eu não vou jogar fora, não. E nem vou doar pra igreja em si. Eu vou ver alguma amiga minha que tenha menino e vou dar. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha aí, ó. Minhas amigas, se vocês estão vendo aqui, vocês moram perto de mim e querem vir aqui buscar pro seu filho, pode vir. Eu vou deixar aqui guardado. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar janeiro inteiro guardado aqui. Se ninguém vem buscar, daí em fevereiro eu vou doar pra igreja. Tá bom, gente? Mas é top. Tem mais um aqui, ó. Aí, peraí. Ó. Peraí, ó. Meu, muito top. Tem mais um aqui, galera, ó. Caraca, gente. Olha isso. Será que o meu filho ia gostar de ter um desse? Mas ele já tem 25 anos, né, gente? Olha esse, faz barulhinho, ó. Chocada, Brasil. Será que esses carrinhos são caros? Chocada, Brasil. Nossa, a Poli acabou de ir pro Brasil, senão eu teria levado pro meu sobrinho, Fernando. Eu vou ligar de vídeo depois, se ele quiser, eu vou pro Brasil em fevereiro e eu levo pra ele. Olha isso. Vou ligar pra ele e vou mostrar. Olha isso, gente. Eu não sei se eu tô fazendo certo, tô com medo de quebrar. Mas eu gostei. Gostei, hein? Top. Aqui tem mais um carrinho estranho. Olha isso. Uma abelha. Gente. Pior que aqui tem uns controles remotos, gente, ó. Será que é? Gente, tem muito controle remoto aqui. Ó. Caiu. Caiu a tampinha. Gente, olha isso. Caraca. Eu já, já, gente, vou entrar na internet e pesquisar isso aqui. Sobre os preços disso. O que que é isso aqui? Ah, é um laptop. Isso aqui é um brinquedinho de criança. Leandro! Cadê meu neto, Leandro? Brinquedinho. Vou deixar guardado aqui também. Olha que top. Você coloca assim. Pode colocar assim. Top, top, top. Mas aqui tem vários controlinhos remotos, gente, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui tem mais um. Cinco. E aqui tem mais um carrinho. Só que esse aqui não é Transformers, não. Ó. Caraca, gente. Aí aqui, ó. Tem uma roupa, uma calça, tipo de neve, sabe? Aquelas calças de usar no inverno. E aqui tem... Meu Deus. Tem um vestido. Aqui temos um... O que que é isso? Um tapete. Um tapete, gente, ó. Tapete com franjinha e tudo. Vai pra doação. Esses aqui. E aqui tem mais um tapete. Ó. Mais um tapete bem bonito. Que eu não vou usar porque eu não gosto muito de tapetes. Vou deixar pra doação, gente. E aqui... Deixa eu catar aqui o negócio que eu tinha derrubado antes. Uma tampinha aqui do controle, ó. E aqui, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar esses brinquedinhos. E vou deixar aqui, gente. Pra ver pra quem que eu vou dar isso. Quem quiser vir buscar, mora perto de mim. Me manda um alô. Quem é meu amigo próximo aí, deve ter meu WhatsApp. E chama no WhatsApp se você tem um menino que quer brincar com isso. Ou se não, eu volto lá pra igreja. Continuando, então. Vamos pegar mais uma caixa aqui. Deixa eu ver, gente. Ó. Vou abrir mais essa. E mais essa aqui. My God. My God. My God. My God. Vamos primeiro nessa aqui, gente. Na menor. Depois a gente faz a maior, tá? Aqui nessa aqui. Vamos ver o que que temos aqui. Ih! Tem coisa estranha aqui, gente. Tem coisa estranha aqui. Tem coisa estranha aqui. Eu não sei, mas eu acho, gente. Coloca aí nos comentários. Eu nunca... Aqui em casa, gente, na minha família, ninguém fuma nada. Então, eu não sei. Isso aqui é negócio de aqueles narguile. Isso aí eu sei que é. Mas, gente, eu não sei como que usa. Olha aqui, tem esse negocinho. Que é tipo um cinzeiro. Tá vendo? E aqui... Vamos ver o que mais que tem aqui. Ai, 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 ai. O que será que é isso? Olha aqui. Identificam, gente. Agora eu quero ver o que que tem aqui. Engrulhado. Eu tô falando. Eu acho que é negócio de droga. Gente. Olha isso. O que que é isso? Não, mas, né? Galera, é de vidro. Eu sei que é coisa que tem a ver com fumo. Com cigarro. Mas eu não sei se é maconha, se é crack, se é cocaína, se é narguile. Eu não sei, gente. Mas coloca aí que eu adoro aprender com vocês. Olha isso. É vidro. Deve ser caro essas coisas, né, gente? Não sei, não sei. Vamos ver aqui. Tem mais uma caixa misteriosa aqui, ó. Vamos ver o que que é. Gente. 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 Tá vendo essas coisas, gente? Olha. Caraca. Será que você difuma a maconha? É um porquinho. É um porquinho. Olha os quatro pezinhos dele aqui. Gente, tô chocada. Olha isso. Gente, comentem muito. Comentem. Comentem, mulherada. Uma arada. Jovens arada. Ó, isso aqui tá parecendo um cachimbo. Mas aí tem um buraquinho aqui do lado e um buracão em cima. Olha isso, gente. Olha isso. Caraca, gente. Um porquinho. Um porquinho, gente. Coitado do porquinho. Olha a focinha dele. Gente, chocada. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui sobre esse assunto. Calma aí, gente. Vamos ver. Isso aqui é um brinquedo. Olha que aleatório. No meio das coisas estranhas tem brinquedo. O que é isso aqui? Isso aqui, gente. É um chaveiro que abre aqui, ó. Esse chaveiro. Ele tem uma portinha aqui embaixo. Vocês estão vendo? Gente. Será que é de carregar drogas? Eu não tô conseguindo abrir a burra. A burra! Como será que abre? Deixa eu pegar meu óculos pra enxergar melhor. Calma aí. Eu gosto de investigar. Não abre não, gente. Tá lacrado. Não abre. Parecia... Tem uma coisa dentro, ó. Tem uma coisa ali dentro, gente. Do chaveirinho. E aqui tem outro, ó. Será que abre? Aqui tem outro, ó, gente. Ele é o quê? Ah, já sei. Ele quebrou. Ele era assim, ó. Mas não abre. Enfim, gente. Não sei, não sei. Vamos ver o que mais que tem aqui. Só tranqueira, só tranqueira, só tranqueira, gente. Mas, ó. Objetos misteriosos. Falei eu, hein? Ai, gente. Pera aí. Pensar numa capa aqui e já volto pra vocês. Loucura, 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 gente. Agora, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos continuar bem rápido, porque o vídeo já tá ficando bem grande. Aqui é uma caixa cheia de tomadinhas. É tomadinhas mesmo, gente. Negócio de carregador, ó. Tudo igual, ó. Não faço ideia pra que que serve isso. É negócio que carrega, que vai na tomada, gente. Aí aqui temos um violão. É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz ninguém venha me der nada sem você Por que que essa louca tá filmando? Gente, aqui são coisitas pequenitas. Olha. Lunginhos. Esses objetos... Ai, gente, não vou pegar um por um, não. Mas esses objetinhos assim. Aqui temos mais objetos estranhos, não identificados. Isso aqui eu mostrei numa live. Tem coisa que eu mostro nas lives lá do Facebook, hein, gente? Se você veio do Facebook e já assistiu algumas lives lá. Ó, isso aqui é negócio de Natal. Uma sereia. Um negócio com uma perna só. Outra sereia. O pessoal gostava de sereia. E aqui temos uma caixinha. Também mostrei na live do Facebook. Olha aqui. Eu dou uma fuçada aqui nas caixas. Quem não me segue no Facebook, por favor, vai lá. Tá aqui, ó. Paulo e Ana Landin. Já temos mais de um milhão e cem mil seguidores. Gente, vão lá na nossa página, no Facebook. Antes de você seguir a gente, vê o tanto de seguidor que tem. Se tiver menos de um milhão, não é a nossa página. Tem muita página clonando a gente. É fake. Então, olha, se tiver lá um milhão pra mais, aí é nóis. Aí você segue, tá? E, gente, aqui acabou. Ó. A polícia tá passando por aqui. Aqui umas bobeirinhas, assim, gente. Aquelas mesmas bobeirinhas, assim, bem bojiganguinhas, sabe? Não tem nada demais. Essa caixa aqui acabou. Agora vamos pra essa próxima aqui, bem rapidinho. Que é uma caixa que tá cheia de calçados. Olha isso, gente. Calçadinho na caixa, novinho. Vocês acham? Isso aqui vai tudo pra doação, gente. Olha isso. Novinho. Olha isso. Bota. Olha essa bota tá bonita. Mas, pelo jeito, ela calçava 34. Olha o tamanho do pé dela. Ai, gente, tem muito calçado bonito, ó. Esse aqui vai tudo pra doação, gente. Ó. Tudo pra doação. Olha esse chinelinho, que gracinha. E aqui tem mais um par de botas. Ó. Botinhas. E aqui, um par de sapatinho de criança. Ai, lembrei da minha netinha. Ou do meu netinho, que tão pra checar. Leandro! Cadê meu neto, Leandro? Olha que coisinha linda. É isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Volto amanhã com mais vídeos de história de abandonado, abrindo mais caixas. Coloca nos comentários se você tá gostando. Compartilha o vídeo. E vai visitar o nosso site. Meu editor vai tá passando aqui na tela o nosso site. FamíliaLandinho.com.br, gente. É só você procurar lá no Google que você vai achar, gente. O link também tá na descrição. Olha o nosso site. Que lindo! Tem todas as coisas que eu uso na minha casa. Coisas que o Paulo usa no caminhão. Ou na vida pessoal dele, tipo boneca, camiseta. Tá tudo no nosso site da Família Landinho. Vão lá fazer uma visita que vocês vão adorar. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho